Ed, Lorraine e Warren Warren São um casal de investigadores para no... Ué, mas não é aqui que vão gravar um vídeo sobre invocação do mal? Eu tô aqui pronto Ai gente, fala guardãolicios e guardãolicios Tudo bem gente, perdão Eu estou bem, foi só um susto mesmo A gente fica falando dessas coisas de assombração de filme de terror ai E a gente acaba vendo assombrações Se bem que aquela assombração tinha um rosto tão peculiar e bonito Hum, era uma assombração tão elegante Enfim, era uma assombração né E não queremos uma assombração aqui de jeito nenhum Tudo bem com vocês? Como vocês estão? É bom estar aqui de frente pra essa câmera nessa semana Falando com vocês novamente E se liga porque hoje nós vamos falar De filme de terror Vocês gostam de filme de terror? E também das notícias que pegaram bem E outras que nem pegaram tão bem assim também nessa semana A gente começa falando do filme Invocação do Mal 2 Que é a grande estreia do cinema mundial de terror ai dessa semana E não deixa de ser um dos filmes mais esperados do ano As pessoas aguardaram muito por Invocação do Mal 2 Invocação do Mal 2 conta a história de Ed e Lorraine Warren Eles são um casal de investigadores paranormais Então eles desvendam mistérios sobrenaturais Coisas malignas, objetos amaldiçoados Coisas do Caipirota Se você assistiu o primeiro filme está ligado ai do que se trata e de como eles trabalham né O primeiro filme foi com o mistério da boneca Anabelle Quem não se lembra Até depois gerou uma sequência de um outro filme Nesse segundo filme o casal vai desvendar um caso de possessão maligna com poltergeist Com demônio não sei das contas do quinto dos infernos que eu não quero nem saber E a história se passa lá nos anos 70 em Londres Onde duas menininhas são possuídas por um fantasma poltergeist E bem bizarro Mas gente sabe o que é pior O que o filme é baseado em fatos reais Gente eu tenho um puta cagaço de filmes baseados em fatos reais É só colocar lá na legendinha Baseado em fatos reais Cara eu me cago todo Tipo dá muito medo É bizarro assim Funciona assim com vocês também? É estranho Dá medo Só de você saber que aquilo já aconteceu de verdade Gente Mas se você tem coragem Eu indico vocês a darem uma olhadinha rápida ai num documentário que tem Com as meninas verdadeiras que aconteceram Que inspiraram esse filme Gente Dá muito medo Ai a menina falando com você Coisa mais bizarra Ai que medo Mas eu confesso que eu adoro filme de terror E gosto daqueles bons que a gente toma um puta susto no cinema E segura a cadeira assim Dá um pulo e Sabe? Eu gosto de filme assim Eu gosto Eu tenho medo mas eu gosto É Só aqui no Brasil O filme já levou mais de 200 mil pessoas aos cinemas E arrecadou mais de 2,7 milhões de reais Na primeira semana ai de lançamento do filme Sucesso sim ou claro né? O filme é dirigido por James Wan E vale a pena você dar uma olhada Saca só o trailer do filme Se você ficar com medo É melhor você pular Fazer o que? Tchau 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 E o filme é confuso Você vê agora? A voz dessa tape É vindo de uma mulher 11 anos Gordon o que pegou mal e o que pegou bem nessa semana hein? Você pode me falar? Posso sim meus amigos Eu posso te falar E eu sei que você provavelmente sabe o que pegou meio mal ai Essa semana E tem sido noticia em todos os jornais Em todos os blogs Em todas as conversas de fofoca ai né? Até entre as suas avós Que provavelmente não sabem quem é o Biel Mas agora elas sabem que é o Biel E eu já falei que o assunto que eu vou falar agora é o Biel Porque é o Biel O pedido de desculpas do Biel Depois de toda aquela palhaçada que ele fez Com a jornalista sendo acusado de assédio sexual Assédio sexual, Gordon? Isso é tão grave Pois bem, isso é uma coisa muito grave e séria E o Biel cometeu um assédio sexual contra uma jornalista Que entrevistou ele E ele falou uma série de coisas horrorosas pra ela Desculpa Biel Pesado, pesado Desculpa Pois bem, vocês acompanharam aí nessas notícias e tudo mais que aconteceu E o Biel resolveu se desculpar Saca só o que ele falou Eu estou profundamente arrependido e estou aqui pra pedir desculpa Pra todo mundo que se ofendeu com o que eu disse Pra vocês mulheres também Sorry Ah, gente, eu não sei o que é mais falso Se é o Biel pedindo desculpa ou se é uma nota de 3 reais Desculpa Ah, Gordon, mas vamos falar de coisa boa O que pegou bem? Quem pegou bem essa semana aí? J.K. Rowling J.K. Rowling Aquela mulher maravilhosa que inventou o mundo encantado de Hogwarts Onde eu quero morar pro resto da minha vida Estudar e morar lá pra sempre Porque eu sou Corvinal Ou eu sou Lufa-Lufa Eu não sei o que eu sou Mas tudo bem Como muitos de vocês devem estar sabendo Harry Potter vai virar uma peça de teatro E se chama Harry Potter e a Criança Amaldiçoada O elenco já foi escolhido para os atores principais Que farão os papéis de Harry, Ron e Hermione Os três grandes amigos Só que a galera caiu matando Em cima da J.K. Rowling Também está produzindo espetáculo Sobre a escolha da atriz que interpretará a Hermione Granger A atriz que interpreta a Hermione se chama Noma Ela é negra E as pessoas caíram matando na J.K. Rowling Porque a Hermione era negra J.K. só rebateu as críticas falando o seguinte Nós encontramos a melhor atriz para o papel de Hermione E ela é negra Ponto final Tchau, tchau Beijos, querida Até mais Falou Tchau, tchau Que tiro na sua cara Sua recalcada Meu óculos anti-otariane Para vocês Racistas Recalcados Em cima do meu óculos Que que é isso, gente? Que mundo é esse? J.K. Rowling Você mandou bem, minha querida Parabéns Gente assim que nós precisamos no mundo Hallelujah Hallelujah Bom, gordalícios Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Se divertido comigo Passado esses bons momentos aqui Tá certo? Se você gostou do vídeo Não deixe de dar aquele seu joinha pra cima E também se inscrever no canal E comentar aqui O que você achou de tudo isso Tá certo? Um beijo pra vocês Gorgonstoso Tchau, tchau Falou E até mais Tchau 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 Tchau